No pós-feriado, muita gente na fila com boletos em mãos. É hora de pagar as continhas que ficaram antes do Natal. Pagar as contas e pegar dinheiro também para se divertir, né não? Na Casa Lotérica da Rua Leôncio Pires Dourado, tinha uma fila grande. Mas a do centro da cidade, o movimento não estava tão intenso assim como o seu Adeilton esperava. Rápido. Pensei que fosse o movimento, ia estar maior? Maior. Pensei que tivesse a fila bem longa. Foi rapidinho, foi o primeiro da fila. Foi uma surpresa também para o Sebastião, que foi pagar a conta de energia que venceu na data natalina. Esperava que hoje ia ter bastante movimento, mas tá tudo tranquilo, graças a Deus. Foi atendido rapidinho? Rapidinho, muito rápido. Além de pagar as dívidas ou fazer saques, muita gente foi às Casas Lotéricas também fazer aquela fezinha no jogo. No final de semana aqui o Natal com meus familiares, aí eu vou aproveitar para fazer um joguinho. Vai que esse fim de semana é algo aí, né? É, de repente a sorte está do nosso lado, né? As agências bancárias que fizeram horário especial nesse último feriado também voltaram com o expediente normal. Tchau! Tchau!